Oi galerinha do oitavo, vamos finalmente finalizar aqui os tipos de predicado, né? Vimos predicados verbais, predicados nominais e nesse vídeo nós vamos falar dos predicados verbo-nominais. Lembrando aqui, os predicados verbais a gente precisa de um verbo de ação. Quando o predicado é nominal, tem ali o verbo de ligação. E no predicado verbo-nominal, o que acontece? Nós teremos um verbo de ação, ok? Só que é predicado verbo-nominal. Então não é só um verbo, a gente tem um verbo de ligação, mas tem um a mais aí relacionado a esse nominal. O que é um nome, gente? A gente já viu que é um substantivo, um adjetivo, né? Então é um adverbo. No caso aqui, a gente vai guardar esse nome sendo um adjetivo, uma característica. Então o predicado verbo-nominal, ele vem com um verbo de ação e um adjetivo. Não é simplesmente um verbo. Tem um verbo e tem um adjetivo. Que adjetivo é esse? Vai estar caracterizando o quê, né? Quem no caso? Vai estar caracterizando o sujeito. Então o sujeito pratica uma ação, tem um verbo de ação e tem também uma característica, que no caso, o estado desse nosso sujeito. Vamos entender já com o exemplo? Porque aí fica mais fácil. Olhem só. Primeiro eu vou ler aqui, ó. Estou com o livro de vocês aqui, na página 19 do Caderno de Atividades. Fala assim, olha só. Predicado verbo-nominal apresenta um verbo de ação, ação ou acontecimento, e uma característica do sujeito, tá? Característica está ligada ao adjetivo, certo? Então esse é o predicado verbo-nominal. Temos alguns exemplos aqui. Vamos começar aqui, ó. Roberto chegou do trabalho estressado. Então o sujeito, Roberto. Roberto chegou, olha aí o verbo de ação. Chegou do trabalho. Não precisava nem ter o do trabalho. Poderia ser só Roberto chegou estressado. Mas no caso, tá aí, né? Roberto chegou do trabalho. Tem um a mais aí, mas não vamos nos preocupar com essa classificação. Roberto chegou do trabalho e estava estressado. Olha a característica dele. Mais uma. Uma página que tem vários aqui. Página 23. Lisa viajou contente. Lisa viajou e estava contente. E ficou contente. Concordam? Mais uma. Sofia chegou atrasada. Sofia chegou e estava atrasada. Mais uma. Todas as pessoas correram desesperadas. Todas as pessoas correram. Verbo de ação, correr. Mas elas estavam desesperadas. Olhem só aí a característica, né? Então notem que o seguinte. Predicado verbo-dominal. É o verbo de ação que tem ali no meio. Ok. Pra gente não confundir com o predicado verbal. O predicado verbal tem que ter o verbo de ação ali no meio. Todas as outras características que nós vimos nos outros vídeos, né? No predicado verbo-dominal tem o verbo de ação também. Mas ele vem acompanhado de uma característica do sujeito. De um adjetivo. Tem uma qualidade, tem uma situação ali que está adjetivando o sujeito. Então notem que são duas situações que a gente tem que prestar atenção. Além do verbo de ação, tem um nome ali. Que na grande maioria das vezes vai ser um adjetivo que vai estar caracterizando esse sujeito. Certo? Então ao final dos tipos de predicado, agora a gente vai ter uma bateria de atividades pra gente fazer. Porque aí precisamos praticar. Tá? Fiquem atentos lá no Google Sala de Aula, que nós vamos atualizar lá tanto material de apoio pra vocês, quanto as atividades propostas. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.